O nosso rei, Reginaldo Reino Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver o rapaz Olha todo mundo É em seu cartaz Olha o vídeo, Fernando Arda todo esse amor Olha o rapaz, olha o que não dá vergonha de dizer O que lhe serve o que lhe serve Eu quero ouvir você comigo, me diz assim Dizem que o seu namorado sai O que lhe serve 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 o seu namorado sai